Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter. Os clientes do Banco Inter investem mais de R$ 700 milhões para engordar o limite do cartão de crédito ou ainda ter um cartão de crédito. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi Leandro, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram. E olha aqui, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira. Muito obrigada, querido. Beijo. Vamos olhar nessa matéria e depois vamos entender um pouquinho o que está acontecendo com o Banco Inter. No Inter, cliente investe mais de R$ 700 milhões em CDB para engordar o limite do cartão. Para que vocês entendam, o Banco Inter tem um sistema que é o investimento mais, onde você investe a partir de R$ 100, esse limite investido se transforma em cartão de crédito, com limite tanto para o Gold, para o Platinum e para o Black. O Inter já captou R$ 738 milhões junto a clientes que toparam investir em CDBs para ter mais limite no cartão de crédito. Segundo o Banco, três quartos dos correntistas que aderiram à modalidade haviam tido negados seus pedidos para aumentar o saldo de crédito disponível. Parte importante é de jovens que, mesmo com pouca renda, se veem na obrigação de ter limite no cartão para comprar online. A modalidade chamada CDB+, limite de crédito, foi criada pelo Banco Digital da família Menin há quatro meses. Neste período, mais de 309 mil clientes investiram em média R$ 2.400. O CDB oferecido rende 100% CDI, similar à taxa básica de juros do país, mais que a poupança, e aceita investimentos a partir de R$ 100. Cada real investido é revertido em crédito equivalente para o cartão. A liquidez do CDB é diária, ou seja, o cliente pode resgatar o investimento a qualquer momento, mas só podem ser sacados valores que não estiverem comprometidos com a compra no cartão. Isso porque o CDB acaba funcionando como uma garantia para o Inter em caso de calote. Para o Inter, a modalidade é um caminho para aumentar sua carteira de crédito, hoje em R$ 9,4 bilhões, sem sofrer repiques de inadimplência. O que é isso? O cliente vai lá no aplicativo do Banco Inter, investe mais, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo, e você, através dessa tela, você vai clicar aí no botãozinho investe mais e vai investir a partir de R$ 100. Vamos supor que você tem o cartão Gold do Banco Inter e aí você quer ter mais limite nesse cartão. O Banco Inter te deu R$ 1.000 e você quer, por exemplo, R$ 2.000. Você vai nesse sistema e aplica R$ 1.000, ou seja, os R$ 1.000 que você já tem, mais R$ 1.000 que você investiu no investe mais, passa a ter então R$ 2.000 de limite. Se você usar apenas os R$ 1.000 que o Inter te deu, esses outros R$ 1.000 que aparecem para você, você pode resgatar a qualquer momento, porque você não está usando esse limite. Mas, se você usar os R$ 1.000 do Banco Inter, mais R$ 1.000 que é o investe mais, você estaria usando essa garantia que tem aí no CDB, ou seja, você não vai conseguir sacar até que você pague a fatura do cartão. Leandro, isso compromete no risco de crédito? Isso compromete o meu score? Sim, porque a fatura do cartão vai chegar para você pagar. E você pagando direitinho pode aumentar seu score, pode mostrar para o cadastro positivo que você vem pagando a fatura em dia. Então, assim, são vários pontos positivos que isso pode causar. No entanto, os clientes que já tem limite no cartão de crédito e querem mais limites e fazem esse tipo de operação, lembre-se que o seu dinheiro parado estará rendendo apenas 100% do CDI. Se você tem um dinheiro guardado e você pode aplicar em outros fundos que rendem mais, a ideia seria essa. Agora, se você não tem um cartão de crédito ou está com o nome sujo, quer ter um cartão de crédito e não consegue, é uma opção muito boa. No mercado não tem igual. Hoje, o melhor sistema de implantar dinheiro através de um cartão de crédito e rende 100% do CDI, chama-se Banco Inter. Os demais que tem aí são concorrentes do Banco Inter, mas não tem essa tecnologia de garantia como o Banco Inter tem. Ou seja, o dinheiro parado rende 100% do CDI, tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, e você pode pagar a fatura como se fosse um cartão de crédito normal, pode parcelar a fatura como um cartão de crédito normal, pode alugar um veículo na locadora, pois eles vão fazer um calção do cartão de crédito, vai ter o saldo, você vai poder alugar um carro, e o dinheiro rende parado na conta 100% do CDI e com garantia do FGC. Então, é a melhor opção que tem no mercado hoje. Os demais aí, você não teria essa garantia. E já o do Banco Inter você tem. Rende parado 100% do CDI. Garantia do FGC, tem um cartão modalidade Gold, ou Platinum, ou Black. O Banco Inter está completo dentro dessa análise, tá? Agora, se você tem um cartão e você pediu crédito, o banco negou, e você coloca um crédito do investimento no Investe Mais, ele vai aumentar o seu limite. Lembrando que esse limite é com garantia do seu investimento, tá certo? Tá aí pra vocês a nota, já com mais de 700 milhões de dinheirinho na conta do Banco Inter, através do Investe Mais, que os clientes do Inter estão adorando. Em média, tá sendo 2.400 aí, por cada cliente que investe nesses fundos de CDBs do Banco Inter, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para esse abraço, então? Abraço de hoje para nossos amigos e inscritos do canal, aos membros Iniciantes Pleno, amo alta renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.